Que bom que você tá aí acompanhando com a gente esse vídeo pra você conferir uma ótima oportunidade de morar com qualidade de vida. Quem é que não gosta de morar em condomínio fechado? Você tem segurança, tem lazer pra sua família, sabe onde seu filho está, é a tranquilidade que você busca? Então vem pra cá. Em São Joaquim da Barra, deixa eu te mostrar aqui ó, o condomínio Estocolmo, que foi um estouro de vendas aqui na cidade, um sucesso total, já entregue, grande sucesso e outro sucesso. Agora eu te apresento, que é o condomínio Roma, aqui também em São Joaquim da Barra. Olha só, já com obras iniciadas e já avançadas também, tá? Você vai ter muita qualidade de vida aqui em um condomínio fechado e pagando pouco por um condomínio, tá? Em média 150 reais por mês. E ele já tem tudo que você e a sua família merecem. Academia, salão de festas, pista pra você fazer aquela caminhada, portaria 24 horas. Olha só, você tem parcelas também super atrativas pra você pagar. Isso mesmo. E eu tô falando de um valor que é bem mais barato que o aluguel. Parcelas a partir de 530 reais por mês. E a casa é um espetáculo. São dois dormitórios, sendo uma suíte. Com entrada facilitada, como eu disse, FGTS você pode usar, é claro. Subsídios também do plano Casa Verde e Amarela. E todas as facilidades e a qualidade que a WP Construtora traz pra você, com certeza, aqui em São Joaquim da Barra. Quero que você conheça o padrão de qualidade de construção, tudo que é empregado nesse empreendimento. As parcelas são facilitadas pra você também. E é claro, vai ser um sucesso como o Estocolmo foi, o Condomínio Roma. Numa excelente localização aqui em São Joaquim da Barra. Você tá vendo as imagens aí do alto? Venha hoje mesmo, agende uma visita. WhatsApp aqui no rodapé do vídeo, esperando por você e pela sua família com toda essa qualidade. WP Construtora tem o prazer de te oferecer um produto de qualidade como o Condomínio Roma, que vai ser um sucesso como foi o Estocolmo, esperando por você e pela sua família. Venha hoje mesmo!